o vídeo de hoje a gente vai estar aí é ensinando aí como corrigir o erro do windows media play que é o erro com o código de 0x800040005 beleza galera a gente vai estar ensinando aí primeiramente você vai vir aqui no seu menu inicial digitar aqui na barra de pesquisa cmd vamos dar um foco aqui focou você vai subir vai estar aí cmd você aperta com o botão direito no cmd coloca lá executar como administrador vai estar pedindo aí sim você coloca assim permitir aí tá abrindo aqui aqui você vai digitar C galera você está digitando aqui ó e aí tá digitando aqui ó ou está aqui galera enfocar aqui e vai abrir aí é como administrador windows station 32 e aí você vai dar enter vai tá aparecendo aqui scan o scan o verificou nenhuma scan file algum verifico file nenhuma off bot dia você vem aqui ó digita barra scan no vai tá aqui embaixo para você digitar beleza mostrar aqui é só vai aparecer o scan windows station vai digitar SCANW dá enter aí vai carregar aí ó iniciando a fase de verificação de verificação do sistema verificação 44% concluída concluindo no caso né então tá verificando aí procurando os erros que tem aí no Windows Media Play porque eu tirei o vídeo do Samsung Galaxy Grand Prime passei com meu notebook só que eu não tava conseguindo ver de jeito nenhum não ir não só na Play porque não tava querendo abrir acabou que perdeu o arquivo e eu não consegui recuperar e eu tô aí tentando aí para quem ajudar aí todos para que não venha aí tá perdendo os seus arquivos música vídeos E aí 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 aí você vai aparecer isso aqui para você aí ó é se o windows street 32 aí você digita aí e se h k d f k barra interrogação aí oi 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 e aí e eu vou ser digita aí esporte fixo e não arrumar aqui peraí eu tenho que pegar o teclado Então aqui você vem, desculpa, do jeito que tá aqui, vem, aperta enter, vai aparecer aí pra você ir, beleza, vamos voltar aqui, peraí, tô gravando o celular porque eu vou ter que reiniciar meu computador pra poder fazer isso, entendeu galera, calma aqui ó, tem pra você aqui o, deixa eu aumentar a tela aqui, o F, vou marcar aqui, marcar, tem o F, que é, corrigir erro do disco, e tem o, deixa eu ver aqui, o X aqui ó, que é, faça o volume a ser desmontado primeiro, se necessário, todos os identificadores abertos para o volume seriam, então inválidos, aplique o uso de F, beleza, aqui em cima aqui ó, tô filmando errado, mas tá de bolso, vamos, galera, continuando aí, você coloca aí, é, no Windows Studio 32, CHKDSK, barra, vou aperte o enter, beleza galera, aí vai aparecer aqui, parametro inválido, é, a ação e ou se reduz o tempo necessário para executar XMDLSK, ignorado certas verificações do volume, Windows 32, não sei o que, parametro inválido, beleza, entendeu, você vem aqui, aperta, barra, F, para corrigir, erro de disco, vou colocar aqui embaixo, barra, F, o F maiúsculo, barra, F, barra, F, e aperte, enter, não é reconhecido como comando inteiro, o eterno programa operou aqui do lote, e ainda tem que ver aqui, depois você vem aqui, digita, barra, barra, F, 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 E você fecha aqui, pode brincar, fechou aqui, você vem e reinicia o computador para que a ação seja concluída, beleza galera, espero ter ajudado aí, vamos ver o que vai dar aí também, né, e muito obrigado por assistir o vídeo aí e até o próximo vídeo, e não se esqueça de deixar o seu comentário, deixa o seu like e se gostou, ative o sininho aí, valeu, fui!